Vamos falar sobre aquele caso de Jaguaria Iva, que o Edson destacou na manchete de um homem denunciado por maus tratos. Edson Neves, levanta pra gente, recorda pra gente este caso e agora foi parar no Ministério Público, né? Exatamente, ô Fernando. E o Ministério Público, então, ofereceu denúncia à Justiça. Agora, se a Justiça Criminal, que fica responsável ali por Jaguaria Iva, aceitar essa denúncia, esse homem vira réu dentro desse processo. Então, assim, Fernando, esse caso foi no último dia 19 de outubro, inclusive pessoas que estavam passando com veículos logo atrás, um Fusca que estava ali carregando esse cachorro, né, por meio de uma... ele estava sendo amarrado ali por uma corda, estava sendo arrastado por um veículo, filmaram e questionaram o motorista, né? Esse motorista só disse assim, ah, ele já está morto, né? Então, essa imagem viralizou, principalmente nas últimas semanas, a gente tem registrado vários casos de violência contra os animais. E aí, o que a Polícia Civil de lá concluiu, ô Fernando? Que esse homem que foi denunciado pelo Ministério Público, ele então, ele matou e aí estava tentando desovar, né, o corpo desse animal em algum lugar. Então, nesse caso, a Polícia Científica também verificou que tinha golpes de faca, né, na carcaça ali desse animal e também uma lesão no crânio. Então, no momento em que ele já estava sendo arrastado, ele já estava morto, o animal, segundo as investigações da Polícia Civil de lá. Então, tudo isso o Ministério Público levou em consideração e ofereceu denúncia à Justiça pelo crime de maus-trato.